Resposta de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Tenha sabedoria e não se precipite em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que o Senhor levanta Jefté para dar vitória ao povo de Gileade contra os Amorreus. Mas Jefté se precipita e faz um voto difícil de ser cumprido ao Senhor. Ele disse assim, o que me vier assim que eu chegar em casa, a primeira coisa que aparecer eu vou entregar ao Senhor de sacrifício. E o que é que veio? A sua filha. Deus já havia levantado Jefté para dar vitória ao povo. Deus já tinha decretado. E Deus manda dizer para você, já decretei vitória. Cuidado para que depois a alegria não se torne em tristeza por causa da tua precipitação. Não seja precipitado no teu ministério, na tua vida profissional. Amém? Não seja guiado por tuas emoções, porque você já tem uma palavra de Deus. E isso é suficiente para você. Coloca aqui nos comentários, eu entendi a palavra missionária. Eu já tenho uma palavra de Deus. E isso já é suficiente. Eu não vou perder a minha bênção por causa da precipitação.